Vou desafiar você, você diz que sabe transar, você diz que sabe fuder, vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver Então senta na piroca piranha, então senta na piroca piranha Enta na piroca retângulo, e na circunferência da bola, tu bais Lucas 14 tá mandando, na novinha de Itapê Joga você de caracuí, vai jogando com o vinho, vai barrer Joga você de caracuí, vai jogando com o vinho, vai barrer Joga você de caracuí, vai jogando com o vinho, vai barrer Enta na piroca, ela fica na piroca, ela senta a mulher, também meu saco Ela fez foi a suruba, pros moleque de Osasco Ela fez fãs no bar Pros muleques de os ascones Não vai, vou desafiar você Você diz que sabe tragar, você diz que sabe fuder Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Então senta na piroca piranha Então senta na piroca piranha Tenta na piroca retângula E na circunferência da bola tuba Lucas 14 tá mandando Na novinha de Itapê Jogamos cedo em Caracuíba Jogando cozinho lá em baro Erega na prenda na pica Na pica ela senta mulher Dambi no saco Ela fez fãs no bar Pros muleques de os ascones Ela fez fãs no bar Pros muleques de os ascones Ela fez fãs no bar Pros muleques de os ascones Ela fez fãs no bar Pros muleques de os ascones E aí filha da puta E aí filha da puta E aí filha da puta São os DJs Equipe Chelsea 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Obrigado!